Olá, gente! Gente, esse vídeo é para mostrar uma fralda que já foi feito o vídeo a primeira parte dela e tem a segunda parte ensinando, tá? Primeira e segunda. E aqui é mostrando ela depois de pronta, tá bom? Ó, ela é bem simplesinha, ela não é, ó, tem aqui o lacinho na ponta, certo? Ó, aqui, da outro lado, ó, também, tá? Ó, aqui, aqui é o avesso, ó, o avesso. Não tem, o acabamento tá todo embutido, tá? Ela tem 85 centímetros por 85 centímetros, ok? Então, aqui só foi para mostrar a fralda depois de pronta, tá? Espero que gostasse, ok? Se gostou, comentam, tá bom? Obrigada, que Deus abençoe a todos, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Amém! Tchau, tchau, tchau!